O idoso de 63 anos foi resgatado pelo vizinho, que ouviu os pedidos de ajuda. O idoso gritava que estava com sede, porque não tomava água há dois dias. Eu acho que eu vou tomar um líquido de água. É, deixa eu pegar ela. O vizinho então filmou a situação. No quartinho onde dormia o idoso, uma sujeira total. O homem tem problemas nas pernas e não consegue andar. A polícia e o SAMU foram até o local e constataram que o idoso não se alimentava nem tomava banho há dias. Segundo os vizinhos, em outra casa no mesmo terreno mora o filho do idoso, que fica há dias sem aparecer. Ele foi encaminhado para uma unidade de pronto atendimento e de lá para assistência social da prefeitura. O caso foi registrado na polícia como abandono de incapaz. Ainda não se tem a informação se a polícia encontrou o filho do idoso.